Que bom poder fazer um trabalho com você. Dê um jeito nessa casa, ela é nada sem você. Rega as plantas na faranda, elas devem lhe dizer que eu morri todos os anos. Quando eu esperei você. Se voltar, não me censure. Eu não pude suportar. Nada entendo e abandono. Só de amor e de esperar. Olhe bem pelas pedraças, elas devem lhe mostrar. Os caminhos do horizonte. Onde eu fui procurar. Não repare na desordem. Dessa casa onde traz. Ela diz tudo o que eu sinto. De tanto lhe esperar. Dessa casa onde traz. Amém.